O Jornal Taguacê está aqui mais uma vez na Feira do Produtor. E a Feira do Produtor, todos já sabem, é uma das feiras que fornece toda a Brasília. Aqui vendem mais de 32 mil toneladas mesmo. E nesse mês de dezembro é onde que vai ter mercadorias fresquinhas, colhidas na roça. E para isso eu vou falar com o presidente da Febras, meu amigo Vilso José de Oliveira. Zé, como é que está as coisas aqui? Tudo bem? Deixa eu falar, a Feira do Produtor só tem a que agradecer, sabe? Nós estamos aí chegando num final de ano, aonde que a feira aumenta o seu volume de comercialização, né? Devido às festas aí de final de ano, da ceia de Natal, aonde que a feira oferece para o nosso cliente, não é? Oferece para a mesa do consumidor frutas nacionais e importadas, que faz ali a ceia do Natal do nosso brasiliense. E também de pessoas que vêm comprar de fora também, do Distrito Federal. E hoje tem uma questão muito grande aqui, na pedra. Você vai falar a metragem dessa pedra aí, que além de muitos atacadistas que vendem no atacado, mas vendem também no varejo. A dona de casa também pode vir aqui e fazer sua ceia aqui, escolhendo aquilo que ela bem quer para a ceia, da fruta, verdura, tudo da hortifruti. Com certeza, Jová. A feira do produtor hoje, além de ela oferecer produtos a nível de atacado, hoje ela também oferece produtos a nível de varejo. Nós temos várias empresas, vários boxes aqui, que oferta para a dona de casa, igual você disse, o produto fracionado. A maçã, a uva, a pera, a nectarina, o pêssego, enfim. Enfim, essas frutas mais nobres também estão sendo ofertadas também para a dona de casa, a nível de varejo também. Essa é uma inovação hoje da feira do produtor. E com o oferecimento da FEPRACE, com a ajuda do governo, nesse fim de ano, nessas festas de Natal, onde as pessoas vêm comprar, você oferecer mais condições, onde as pessoas chegam aqui, pode ficar mais acomodado, onde você cresceu um estacionamento em mais de 6 mil metros quadrados. E com isso, as pessoas vêm aqui e têm mais comodidade, têm mais tranquilidade, têm onde que estacionam com tranquilidade e segurança. Obrigado, Jová, por ter feito essa pergunta. Isso é bom a gente esclarecer para o nosso consumidor e para o nosso feirante, que hoje a feira recebeu obras de infraestrutura para poder dar mais condições e mais segurança para o nosso cliente. Realmente, nós inauguramos recentemente um estacionamento para dar mais conforto, mais segurança para esse consumidor. E a gente agradece ao governo do Distrito Federal por mais essa melhoria na Feira do Produtor. Hoje a gente tem feito uma análise do que a feira representa para a Grande Ceilândia a nível de comercialização, a nível de crescimento econômico. E a gente só tem que agradecer aquilo que a gente recebeu. É um ano de prosperidade, é um ano muito bom para a Feira do Produtor. Diz José, eu tenho dito a todos que essa feira é o que é, é pela diretoria que tem. Vocês estão à frente desta feira e essa feira que eu conheci na lama. Era aquela coisa que as pessoas não tinham nem como chegar aqui. E hoje se encontra nessas condições pelo trabalho, pelo esforço que você tem. A diplomacia que você tem com todos os governos, você não tem partido político, você é a associação de feiras. E você, junto com a sua diretoria, tem trazido benefícios e mais benefícios para os feirantes, para os associados, para os empresários. Isso eu quero te parabenizar junto com a diretoria. Javá, a gente fica até um pouco emocionado de falar sobre a trajetória e a história da Feira do Produtor. Você conhece bem, você é um ceilandense que vem acompanhando desde o início da Ceilândia. E a gente tem uma satisfação muito grande de a gente estar no que a gente está hoje. Da lama, da poeira, da pauta de infraestrutura que a gente tinha lá no início, em 1974, 75. E hoje... Era burrala mesmo. É, hoje a gente está, igual você falou, a gente está ofertando para o nosso cliente muito conforto. Isso é graças à articulação. Quantas pessoas têm uma articulação junto ao Estado? Todos os governos que passaram ajudaram na Feira do Produtor. Ajudaram no crescimento, na história da Feira do Produtor. E a história da Feira do Produtor, ela se confunde, ela se une à história da Ceilândia. Hoje, Ceilândia, você conhece bem, Ceilândia é a área que gera mais emprego, que gera mais divisas, gera mais ICMS, gera tudo dentro do Distrito Federal. E a Feira do Produtor, ela acompanha esse ritmo de crescimento do Distrito Federal. Então, a gente fica muito satisfeito da gente também fazer parte dessa história, desse desenvolvimento, dessa articulação que a gente tem com todos os governos para trazer as benfeitorias para a Feira do Produtor. Isso, Jeová, é um trabalho em conjunto da diretoria da Fé Praça, do Zé Júnior, da Joana, do Ernesto, do Wilson. Então, a gente tem uma diretoria muito, muito trabalhadora, uma diretoria coesa, para poder as coisas acontecerem. Wilson, o tempo nosso está limitado, mas eu não poderia deixar de falar. Vocês aqui, apesar que nós já estamos no mês do nascimento de Jesus, no mês natalino, eu queria que você falasse duas coisas, muito rapidamente. Primeiro é que vocês trabalhem também, cuidando muito bem dos seus funcionários. Você está fazendo aí uma clínica, onde vai ter tratamento dentário. E a outra coisa é que você já emenda e fala aí também dos serviços sociais, que há mais de 20 anos vocês têm feito esse grande esforço aqui, junto com a Joana, da questão das cestas verdes. Eu queria deixar você à vontade. Javá, toda a sobra de caixa que nós temos aqui na feira, ela é investida dentro da feira. E esse centro de atendimento oferante, que a gente denomina CAF, é mais um trabalho que a gente vem oferecendo para o feirante. Isso há 20 anos? Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Então, nós inauguramos recentemente uma clínica odontológica. Em janeiro agora vai ser disponibilizado atendimento médico, em clínica geral, em urologia, em ginecologia, para poder atender os nossos feirantes. E a gente faz isso com os familiares, com os funcionários dos feirantes. Então, é um atendimento bem amplo. Com relação ao trabalho social, você conhece, como ninguém que você acompanha. Nós temos um trabalho social que é diferenciado dentro da feira, sem vínculo político com ninguém. É um trabalho do feirante, do nosso feirante, junto com a diretoria da FEPRACE, para atender aquelas pessoas que mais necessitam e que estão sendo assistidas pelo programa. Wilson, para encerrar, para encerrar, nós somos temente a Deus. E eu queria que você falasse para todos os feirantes, funcionários, clientes, fazer aí uma felicitação de Natal a todos, ceilandeses e quem vem à feira, né? Porque eles são ceilandeses. É, a gente deseja aí um feliz Natal a todo o Distrito Federal, em especial a Ceilândia, os nossos feirantes, os nossos clientes, os nossos funcionários, colaboradores. Um feliz Natal, um próspero ano novo, repleto de paz, saúde e prosperidade para nós todos. Muito obrigado.